Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, a gente vai tá fazendo essa corridinha que se chama aí, All Ride Under Map aí, Mapa, Nel Map, beleza? Tô com o Augusto com o Stop aí, só vamo, fala aí galera, fala aí pessoal, vamo lá, é um All Ride no Limbo, um All Ride do Limbo bolado ali, vamo lá, limbozoso, limbozoso. Eu pedi pra te lembrar do agradecimento dos 50k, sim galera, é, ah não peguei a paradinha, é, na descrição eu vou tá deixando aí um vídeo aí que o, boa belinha, araca hein, é, vou tá deixando na descrição aí o vídeo aí que os betas fizeram pra mim aí, me parabenizando pelos 50 mil inscritos, beleza? Primeiro link aí na descrição é o vídeo, passar lá e vê lá cara, que ficou muito da horinha. Tem uns criadores também, uns criadores também falaram lá, então vê lá. E eu fiquei em último ali, que a Belinha já me jurou no começo ali. Ai, ai Augustinho, calma, pra gravar aquela thumb, ai cara, o cara rodou, eu corto, ai corre, ah mano, ah me arregaçou velho. Oi, que moleque lagado. Quem te arregaçou? João alguma coisa. João lagado. Pode ser assim, João. Tá muito arregaçando os outros, cara. Agora eu tirei o vácuo, mano, dá pra fazer corrida de all right, se eu te parado com o vácuo. Teve uma corrida aí passada aí que eu dei volta no sistema. Deu volta, ficou devendo todo mundo. Stop, deu volta. Ah, Pepinha dando volta. Pepinha dando volta. Agora eu tenho que me beber, galera. Ai. Ai, Belinha. Eu vi a Belinha batendo em tudo ali. Ai, por favor, ninguém me atrapalha. Belinha, não vou dar o medo nenhum. All right, all right, all right. Ai, Belinha de novo no all right. Belinha hoje tá insana. É por isso que eu não me batava agora. Ai, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ai, eu não consigo respirar. Eu tô indo, eu tô indo, não, não sai não, rapaz. Sai não, rapaz. Ai. Arrasta aqui, conserta. Não sai, não sai, não sai. Boa, boa, garoto. Mantém, 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 mantém. Boa, eu fui de prima agora, velho. É grande esse barato aqui. É lono. Oi? É grande demais isso aqui? É tipo assim, tu começa fora, aí tu vai pro limbo, depois você volta, tá ligado? Aí tu pula pra outro, all right. Ah, sim. Ai. Nossa, nossa. Olha o poste, velho. Caraca. Pô, eu tô em primeiro, eu queria falar não. Ah, Thumb grava na hora que não é pra gravar, pô. Tinha que gravar all right. Ah, tá de zoeira, cara. Sua mula. Eu fiz o flip, aí o carro bateu de quina, velho. Lá, pra pular pro outro all right, né? Tô ligado. Ah, é, mano. Ai. Boa, zirão, ó. Galera, eu tô com aquela sofrência ainda, galera. Do controle que não acelera... Não tá acelendo até o final. Galera que viu a live do Zéu lá, eu mostrei o meu controle, como é que tava. Quando chegar o controle novo aí, eu não vou poder ter desculpa, tá ligado? O controle vai tá safe. Quando chegar o controle novo, vai demorar uma semana pra jogar 20, aí ó. Porque eu já tô acostumado com o controle ferrado. Não. Já vou pegar, já vai dominar e já era pra ser. Só jogo em primeiro. Augusto, 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 Augusto. Não dá acelera aí, não, mano. Augusto! Beleza, vou acelerar aqui. Os açúcar, Augusto. Ai. Passamos, mano, passamos. Poxa, Augusto. Tá todo mundo ainda aí, velho? Porque eu não tô vendo ninguém atrás de mim. Aquela primeira vez que eu tava fazendo, né, eu não sabia. Augusto. Não, porque, tipo, eu tava longe de você. Eu falei, mano, esse carro tá muito devagar. Não pode ser assim, cara. Tá no finalzinho. Não, tipo, era a primeira vez, né. Eu não sabia que, tipo, pela frente eu tava mais jogando. Ah, bom. Ah, bom. Aí você fez certo, porque a primeira vez eu fui muito rápido ali. Eu bati ele aqui no All Ride. É que a galera não tá ligada. A gente tentou gravar isso antes, cara. Mas só que tava o vácuo ligado, mano. E a galera vinha atrás e não freava. Aí era impossível fazer aquele All Ride lá. Eu só consegui fazer uma vez. Salve pro Agra Ronaldo, né. Quando ele vê que tem um carro na frente dele. É, o Agra, mano. Meu Deus. Ô, Agra. Na moral, velho. Tu tá mais cavalo com o GC. Nenhum GC tá mais cavalo assim, velho. Ô, você falou cavalo. Apareceu o estado do cavalo aqui, mano. É? Sem maldade, mano. Eu juro. A galera fala aí que o GC é cavalo. O GC nem tá mais cavalo mais. O GC tá safe, velho. O GC mudou, né. O GC mudou, mano. O GC tá insano agora. Agora dá até gosto. Dá até gosto fazer a corredinha com o GC, mano. O GC antigamente ele via arregaçar, velho. Eu queria ele saber. Vai, vou até frear pro manhã aqui. Por isso, quando ele tá na minha gravação, ele é mó stock car, mano. Porra, velho. Do lado assim, andando, acompanhando, tal. Aham. Ai, ai, não. Tem presença nenhuma, né, ele se ganhar e tal. Sim, sim. Calma da hora. O GC é de boa jogar. Ai. Ai, limbo. Ai, calma, calma. Nossa, nossa. Eu rodei a alavanquinha toda aí e já era no terreno. É, fazer o quê? Olha essa belinha. Olha os caras ali, velho. Todo strike, mano. Igual um boliche. Eu não vou nem olhar no cantinho ali quem tá em primeiro, parceiro. Eu quero acertar isso aqui, não quero errar, não. Ah! Que merda, velho. Ali tem que manter pra cima ali. Agora era o joguinho. Agora a belinha de novo. A belinha foi isso pra respeitar. A belinha só vai. Ai. Quer a belinha ali na frente, com o carrinho verde? Ai, tinha alguém caído no chão ali, eu vim. A belinha também só joga no final de semana agora, né? Tem que... É, por quê? Ela falou? É. Tá estudando, ela falou. Ah, tem uma galera, né? Que volta às aulas e só joga no final de semana. Aham. Eu, na época que eu estudava, jogava todo dia! Ah! Também só joga no final de semana, mano. Mas eu, eu tinha uma parada na escola, eu não estudava não e passava, mano. Mas já não tinha que terminar com um ar. Não, tem a galera que fica no final de semana estudando, tá ligado? Eu, na época que eu estudava, é... Estudava, escola e tal, eu não estudava. Ai, Augusto! Você freou, mano? Por que você freou? É por causa do War Ride ali, ele meio que solta o carro. Ah, bom. Ô, perguntei na semana, não stop. O quê? Parece que você joga no final de semana, você fala assim, na semana, não stop. Não, eu... Na semana, não stop. Na semana o quê? Elimita. Ah, elimita? Não, deixa eu falar, na época de escola e tal, eu não estudava em casa não, mano. E eu não ficava em recuperação não, mano. Cara, eu era bom em Física, Matemática, Inglês, tá ligado? Eu era bom em duas coisas na escola, mano. Matemática e... Ah, tá, Pepe, ah, tá. Pepinha. Até o primeiro ano eu era maior nerd também. Aí no segundo e no terceiro... Não, eu não era nerd não. Eu não era nerd não, mas é o que eu gostava da matéria, tá ligado? Matemática, Física, eu achava interessante. Agora Química, parceiro. Na moral, pode perguntar o que foi de Química, eu não sei nada, mano. Três anos fazendo Química sem entender nada, mano. Batei, tá passando, né? É, sim, passando. Tamo na, indo pra terceira volta agora. Pô, Pepinha, na primeira vez que eu puxei a corridinha você tinha passado tudo, mano. O que tá acontecendo? É a matéria da escola? Tá, tá insano, né, velho? Não sei como é que é, hein. É a primeira vez que eu fiz, a primeira vez, a hora, a gente falou que eu bato na minha traseira e meu calça se governado. Ah, bom, então é isso. Então, de boa, tá perdoado. Bateu no flip. Falei adorar. Só vamos, só vamos. Galera, e esqueci de falar aqui, galera, muito obrigado, galera, pelos 50 mil inscritos. A gente chegou, e meu carro rodou muito aqui. E tamo junto aí, galera, agora rumo 100 mil inscritos, só vamos. Dá tudo no seu tempo. 60 mil, 70 mil. E só vamos, sem calma, uma hora a gente chega. É não, Agostinho? É, tá mais perto do que nunca. Agostinho mesmo falou no vídeo dele lá, no vídeo que ele fez pra mim lá. Metade da minha placa eu tenho, velho. Se meu canal é pra travar numa hora aí, tá ligado? Não crescer mais, ou vou mandar o YouTube mandar a metade pra mim, tá ligado? Ô, mano, manda a metade aí, velho. Pelo menos o acrílico, tá ligado? Eu adoro a água, vou mandar o cortado. Ai. Freia muito, freia muito. Corrida é da hora, hein? É um gringo que fez aí. Um gringo muito insano. TBG. É. Eu já fiz, eu já fiz coisa dele, velho. TBG. Ah! Eu fui lá, o gringo! Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai! Ah, eu sou uma mula mesmo. Foi lá o nome da corrida, o caída da pista, velho. É um cabeça de bag, né? Aí, corrida é super. Meu Deus. Fida rápida, né? Se tira um olho um pouquinho, até. Sim. É, e tinha muito tempo. Cara, eu fui lá no meu canal, mano. Ô, tem muito tempo que eu não faço corrida de super. E eu, teve uma época que eu até falei. Ô, vou começar a trazer mais corrida de super, que a galera mó gosta. Mano, eu fiquei um tempão sem trazer corrida de super. Calma, assim. É que, tipo, eu tava fazendo as corridas que os criadores tavam fazendo pra mim. E a maioria era sem corrida de super, tá ligado? Era com carro diferenciado e tal. Ai, Augustinho, vai, freio. E aí, Diogo, você falou que também ia deixar o link do canal do Arthur na descrição. Eu vou deixar o vídeo. O vídeo, pra quem não sabe, tá no canal do Arthur, beleza, galera? Então passa lá, deixa um like lá e vê o vídeo lá. Ficou muito da hora. Ai! Nossa! Como é que os caras conseguem arregaçar meu carro não tendo vácuo, mano? Como assim, velho? É porque a gente fica controlando o acelerador e eles não, eles aceleram com tudo não, velho. Caraca, velho. Eu voei ali, mano. Tá louco, velho. A Belinha foi pra aqui. Belinha, não pode, Belinha. Ô, Belinha. Você diminuiu muito a posição aí, Belinha. Não pode, Belinha. Tem que manter. Ô, ô, tu virou a estrada do Agra aí no meio da corrida? O quê? Cavalo? Não. É o checkpoint 24 ou 23, mais ou menos. Antes do checkpoint. Ai. No meio da estrada. Calma, que eu quase me lasquei todinho. Vai, Diogo, vai, Diogo, vai, Diogo, vai, Diogo, vai, Diogo, vai, Diogo. Peguei. Ó, vamos. Última volta, né? Última. Ah, garota. Ó, vai ficar safe. Dez minutinhos. Ah, aqui, tô ligado, tô ligado. Que ticinho, ticinho. Aqui é a safra do Agra. Qual o checkpoint? 24. 24? Aham. Ah, então vou passar nele ainda. Cavalo de quatro. Caraca, velho. Tem 35 checkpoints ainda, agora que eu vi. Tem outra volta, eu não vi. Calma, velho. Tem não, velho. Então já vai acabar aqui. Cadê? Eu tô em segundo. Quem tá em primeiro? Ah, Augustinho Carrara. Ai, Frey. Ai. Flare e Chip. Flare e Chip. Flare e Chip? Flala, Chip? Passou e passou pela linha. Tá na Chip? A Belinha errou no segundo, alright. Pode não. Erra não, Belinha. A Belinha passou de primeira na primeira volta. E tem que ter passado agora. Freia, 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 freia. Cheguei no final. Meu Deus. Meu Deus. O vácuo é tudo. Boa, Agostinho. Eu vou terminar em segundo. Tem vácuo é mó bom, né? Sim, mano. Eu falei já, mas pô, galera. Se eu tô gravando isso aqui com vácuo, não tinha como não, mano. Meu Deus, mano. Aí, ó. Terminar aqui agora em segundinho. Pepinha vai me ficar em terceiro, Pepinha? Não, tem um maluco ali na frente ali. Galera, tamo junto, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito maneiro a corridinha aí, beleza? Lembrando que o canal do Augusto, do uns top, tá na descrição. E o vídeo também, galera. Vê o vídeo lá que o Arthur fez pra mim lá. Com todos os petinhas mandando mensagem pra mim lá. Me parabenizando pros 50 mil inscritos, beleza? Galera, tamo junto. E é nóis. Fui. E é nóis. Fui. 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 Tchau.